Eu sou o Maldóquio Malvado, não quero ser contrariado Dos incompetentes vou me livrar, acabo com o primeiro que falhar Eu que é Maldóquio Malvado, imonso e descontrolado Nós vamos fazer o que ele enganar, senão nossas cabeças vão rolar Eu levo no cabresto esse povo fofoqueiro, eu chego na cidade e todos entram em desespero Dizem que sou ruim, eu sei, pois nasci assim Aqui tudo agora é meu, não ligo se era seu Maldóquio Malvado, malvado, malvado A todos eu vou dominar Maldóquio Malvado, malvado Eu sou o Maldóquio Malvado, esperto e dissimulado Eu quero aquilo que eu desejar, não ligo quanto isso vai custar A gente quer Maldóquio Malvado, nasceu com cara de sapato Talento empolgada, escamoteal, bandido como ele igual não há Xerifes, eu despacho sempre lá pro cemitério A lei e a justiça nunca eu levei a sério Na escola eu nunca entrei Pra ser rico eu só roubei Ninguém vai me impedir De tudo eu possuir Maldóquio Malvado, malvado, malvado Derrotas não vou aceitar Maldóquio Malvado, malvado, malvado Destruo quem me atrapalhar Maldóquio Malvado, malvado Sou o dono do lugar Seu dinheiro eu vou pegar Maldóquio Malvado, malvado, malvado Sua paz vai acabar Maldóquio Malvado, malvado, malvado